Não adianta fugir de mim, Dias Roste, eu vou te matar! Quem disse que eu tô fugindo, meu parceiro? Esse aí não sabe andar pelo Brasil mesmo, viu? O vídeo de hoje, três jogos de terror brasileiros. Sim, essa abertura foi extremamente tosca. Mas, antes de começar esse vídeo, vamos ser sinceros com uma coisa, rapaziada. Todo mundo, em algum momento na vida, com certeza, já se imaginou tendo um dragão de estimação, não é verdade? Agora, imagina você poder ter mais de mil dragões de estimação diferentes. Se você curtiu a ideia, então você precisa baixar agora Dragon City pro seu celular. Dragon City é um jogo totalmente gratuito que te permite colecionar mais de mil dragões com designs e elementos diferentes para criar seu próprio império de dragões. É só você combinar dragões de raças e elementos diferentes para gerar novos dragões para o seu time. E por falar em time, você pode treinar seus dragões para ensinar para eles novos ataques e deixá-los mais poderosos para batalhar contra seus amigos e outros jogadores em lutas épicas de PVP. Você ainda pode participar de minigames semanais para ganhar vários prêmios diferentes, incluindo dragões novos para a sua coleção. Fora que em Dragon City você ainda pode encontrar dragões baseados nos seus youtubers favoritos. Você já imaginou topar com um dragão do Mr. Beast? Ou que tal um dragão do Dream? Isso seria louco demais? Então, não perde tempo, rapaziada. Baixe agora Dragon City no primeiro link na descrição ou você pode simplesmente escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Ah, e se você baixar agora o jogo, você ainda vai ganhar um pacote de iniciação gratuito de aniversário que o Dragon City vai te dar. Ah, esse pacote vem com 15 mil de alimento, 30 mil de ouro, 10 esferas coringas épicas e o poderoso dragão virago das chamas. Sinistro, fi! Mas Dragon City, muito obrigado por mais uma vez estar aí com a gente no canal. E rapaziada, vamos que vamos para o vídeo de hoje. E o primeiro jogo da nossa lista é o Devil Inside Us. Oxe, eu vou jogar um jogo de terror com um velho? Como é que isso vai funcionar? Todo mundo sabe que velho vai dormir seis da tarde. Essas palavras são tudo o que me resta. Elas são as únicas coisas que hoje mantêm vívida a minha alma. Meu nome é Augusto Rei Leal, um exorcista reconhecido pelo Vaticano. Mas que nome mais difícil de escrever, meu filho? Os pais deviam odiar esse velho para dar uma carniça de nome desses. E o início do fim começou em 1984. Então tá aí, galera. 1900 e Guaraná com rolha. Gente do céu, gente do céu. O velho não pode ficar andando no sereno no meio da madrugada, não. O velho vai constispar. Aí depois tem que ir para o hospital e vai ficar acamado por um mês. Uh! O que foi isso? Começou as palhaçadas, bicho. Olha só, olha a porteirinha, galera. Vai falar que isso aqui não é brasileiro, não. A boa e velha porteira da roça, fio. Aonde casa? Bom, pela belezura do estado da casa, se tiver alguém dentro deve ser zumbi. Pô, mas o carro tá em dia, viu? Olha pra essa lataria, fio. Dá pra ver o reflexo do meu rosto no capô do carro. Olha pro pretume desse painel. Uma blindagem dessa é mais de 100 mil, fio. Ó, tem um papelzinho aqui na mesa. Nem pense em voltar, David. A polícia está te procurando. Eu espero logo que te encontrem. Desde que chegamos aqui, você tem ficado cada vez mais estranho. Mas eu acredito que você não é o culpado por isso. Eu tenho escutado coisas. Às vezes, eu tenho enxergado também. Mas não existe perdão para as coisas que você fez. Então fique longe. Se eu ver você novamente, eu vou chamar a polícia. Assinado, Ângela. Ih, se chamou o padre. E tem gente fazendo coisa errada. É casa de possessão demoníaca. Eu que não vou entrar nessa casa, mas é de jeito nenhum. Fecha a porteira. Vamos dar o fora daqui. Vamos lá então, né, pessoal? Fazendo nada, né? Assim que a porta abriu, olhei aqueles frios olhos azuis. Era como se a vontade dela de viver não existisse mais. Ângela me resumiu tudo. Me falou sobre sua chegada na casa. Sobre seus pesadelos. Ela rapidamente percebeu uma sinistra energia logo ao chegar. E a cada dia que passava, seu marido parecia ficar mais perturbado. David, seu marido, banhado em sangue, desapareceu. Deixando para trás apenas o corpo desfigurado de seu próprio filho. A polícia descreveu o acontecido como um trágico incidente de um pai que assassinou seu filho e fugiu. Logo após a saída dos policiais, ela disse ter encontrado desenhos feitos com sangue no porão de sua casa. Tinha que ter porão, né? Tendo de medo, ela trancou o porão e se manteve o mais longe que podia. Aí quem vai vencer no porão? O tonto aqui! Ah, é lógico. O trouxa aqui, o véio de 70 anos, que vai ter que entrar no porão para lidar com o demônio. Ah não, não me bota cadeira de balanço em jogo de terror, pelo amor de Deus! Você quer apostar quanto que já já essa carniça começar a balançar sozinha? E quem que foi o animal que deixou a porta aberta? Tem idoso dentro de casa, gente? Se bate um vento frio, o véio vai pegar a pneumonia e aí ele... Bom, pelo menos fechou a porta. Pneumonia, o véio não morre mais. Do nada a gente saca uma cruz cromadaça. Parece que agora a gente pode começar a exorcizar as coisas. Com certeza essa cadeira de balanço. Vai, analisa bem, Cruz, que com certeza tem um demônio sentado aí. Dá para abrir os armários. Cheio de garrafa de pinga. O que é isso aqui, mano? Parece ser um CD. Louvado ser senhor! Um álbum de música era o segredo do jogo e tocou depois uma música de igreja. Gostei! Demônio, você está aí? Ah, pelo amor de Deus. É lógico que ele vai estar aqui. Olha, olha, a tela já até mudou. Tem um tridente de Poseidon na porta? Para que isso? Trancada. Tem um símbolo de tridente na porta. É, eu percebi. Pensando bem, não é o tridente do Poseidon. É o tridente do Satanás mesmo. O Alce. É você que está com o demônio, filho? Te meta a cruz, hein? Te meta a cruz. E não é que estava mesmo, velho? Eu exorcizei o Alce pregar na parede? Olha lá! O bichinho está até sorrindo agora. Está todo feliz. Tamo junto, meu parceiro. Depois dessa capaça do irmão vai me dar até uma gorjeta, filho. Vamos vir para cá. Ah, não, 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 não. Alguém paga essa conta de luz. Eu não quero piscar dela aqui e jogar no escuro, não. Ah, aqui tem um rosário, galera. Pegar para mim, hein? Rosário. Recuperar fé? Tá, deve servir para alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Vamos abrir essa porta. Olha a luz vermelha. Não tem luz vermelha. Ah, não. É só o carpete que é vermelho mesmo. Desculpa, estou com medo. Aqui tem um bilhete. Diário da Ângela, um de cinco. Hoje finalmente conseguimos nos mudar. A casa é linda e até confortável. Apesar de ser um pouco velha, eu esperava bem menos. David já cuidou da maior parte das caixas e adivinha. Já até achou o local para o seu servo taxidermizado. Servo um demônio, você quer dizer? Nosso filho está segurando o coelhinho dele desde que chegamos aqui. É tão bonitinho. Eu estou muito animada para os próximos dias. 17 de setembro de 1984. Essa casa é muito estranha. Tem cômodos que fazem eu me sentir doente. O porão é um deles. E o banheiro da suíte eu não consigo nem chegar perto. Sorte que no fundo em quintal tem outro sanitário. É um pouco longe, mas acaba não sendo um problema. Banheiro atrás da casa no meio do mato? Sei. O Shrek também tem um desses. Eu tenho sentido coisas realmente muito estranhas aqui. Como se tivesse alguma energia ruim ou algo do tipo. Eu não consigo explicar ao meu marido. Será que David está sentindo assim também, mas não me falou sobre isso? Vamos ver como isso terminará. 22 de setembro de 1984. David tem agido muito estranho ultimamente. Ele tem andado agressivo. Eu vi ele conversando sozinho, encarando o ser empalhado dele durante horas. Algo está acontecendo nessa casa. Algo muito mal que eu não consigo explicar. Ontem ele ficou o dia todo no porão. Eu fico com muito medo de descer lá para buscá-lo. Página 4. As páginas do dia 23 e 24 estão rabiscadas e ilegíveis. Também tem borrões feitos por água. Parecidos com lágrimas caídas diretamente no papel. 25 de setembro de 1984. Por que David matou o nosso bebê e fugiu? O que ele estava pensando? Será que ele está louco, doente? Será que eu deixei assim? Seja lá o que for, eu não consigo perdoá-lo. Tudo que nos importava foi destruído. Eu quero que ele fique longe daqui. Eu não paro de escutar gritos. Eu preciso sair dessa casa maldita o quanto antes. Por que esse lugar é assim? Eu não entendo. A polícia me falou que essa casa tem espíritos e que eu deveria procurar a ajuda da igreja. Ah, então o David que matou o filho era um pai de família de boa. Aí a galera mudou pra cá. Veio o demônio. Vocês estão ligados, né? Fica na catica no David. Mas a segunda página do diário da Angela, ela dá dicas de prováveis lugares que a gente vai ter que exorcizar. Ela fala que ela não se sente bem no porão e no banheiro da suíte. Fora esse alço esquisito que o homem ficou encarando por horas. Mas esse aí a gente já exorcizou. E aqui na suíte nós temos uma porta que dá pro banheiro. Ou seja... Vai de reto, satanás! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já pega a cruz. Sai, demônio. Sai, demônio. Cadê o demônio? Tem demônio aqui. Ela falou que ela não se sente bem aqui. Será que tá nesse armário o demônio? Demônio! Ah, tem um outro rosário aqui. Demônio. Demônio. Ué, o demônio tá aqui não. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essa porta aqui. Ah, foi aqui. É o quarto do bebê, velho. Nossa, mano. Olha o bebezinho aqui, galera. Que triste, mano. Vai. Exorcisa esse berço. Sai, demônio. Sai, tinhoso. Vai, 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 vai. Não aconteceu. Foi nada? Ah, é o coelho, galera. Era o coelho que o bebê ficava segurando e apareceu nas imagens. Verdade. A porta lá de fora abriu de novo. A porta... É pra deixar a porta fechada, caramba. Vocês querem matar o velho de gripe, né? Vocês querem matar um pobre coitado de um velho... Contispado, no meio da madrugada, no vento frio. Olha, tem um porco do nada. Um chiqueirão sinistro. Tem um cara ali, vocês viram? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tava dando a volta na casa. Eu vi esse rosário pregado na janela. E passou um homem ensanguentado ali na frente, velho. Vocês viram? Eu não tô ficando doido. Tinhoso, você tá aí. Tinhoso. Eu te vi entrar, hein? Beijo de ensanguentado. Eu te vi. Pelo amor de Deus, o homem sumiu. O homem sumiu. Será que eu tenho que... Não. Porque é criatura de Deus. Vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui fora. Aqui tem um conjunto de kit médico. E nós temos mais um bilhete. Você não pode se esconder pra sempre. Saia do banheiro de uma vez. Vem pra fora. Nossos amigos querem conhecer você. Ah, essa é a hora que o David já tinha capirotado de vez. E provavelmente a Ângela correu pra dentro do banheiro pra ficar segura. Será que tem alguma coisa aqui? Tem esse tridente do demônio igual tava naquela porta. Ah, tem uma chave também. Beleza. Você pegou a chave próxima ao símbolo de tridente. Ah, não. O que foi? Como imaginei. A Ângela deve ter voltado para buscar sua carteira. Não é a Ângela, não. Não é a Ângela, não. É o demônio. Vem puxar seu pé, padre. Meu Deus. O que eu falei, seu velho? Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que tá rolando? Tem que abrir essa porta mesmo. É sério. É sério. Meu Deus. Meu Deus. Mataram a Ângela. Mataram a Ângela, velho. Meu Deus. Lascou. Lascou feio. E agora o que eu faço? Eu tenho que exorcizar ela? Não. Não tá adiantando de nada. Ah, é a porta. É a porta que eu acabei de conseguir a chave, não é? Bela animação. Jesus amado. Ô, YouTube. Isso aqui é só uma boneca 3D. Parece até que é feita de plástico. Não me desmonetiza, não. Pelo amor de Deus. Quem é que mete um símbolo de tridente do demônio numa porta? Cada povo estranho, viu? Beleza. Estamos num tipo de depósito. Ô, delícia. Eu vou meter a furadeira na cabeça do capeta. Olha ainda, eu posso pegar mesmo, filho. Parafusadeira. Acho que eu sei onde é que eu ponho isso aqui. Ai, caramba! Eu não acho que é só o véio que é véio pra esse jogo, não, viu? Pelo amor de Deus, o que foi isso? Do nada, eu fui teleportado de volta pro quarto do bebê. Que bagulho bizonho. Ângela, sua sombra não vai sair do cê de novo, não, né? Dessa vez você vai ficar deitada pra valer. E quando você acordar, por favor, limpa seu sangue. Tá nojento. Eu acho que a parafusadeira a gente usa aqui. Ah, velho, pelo amor de Deus, gente. Tá difícil, viu? Tá muito difícil. Aí, ó. Arrancamos o parafuso com a parafusadeira. Vamos abrir aqui. E vamos pro porão. Já pega o rosário. Já começa a rezar o Pai Nosso. Seja o que Deus quiser, não. A cruz ficou de cabeça pra baixo, velho. Abre porta, abre. Abre porta. Pelo amor de Deus, abre. Oh, minha Nossa Senhora. Ah, minha Nossa Senhora. Ah, minha Nossa Senhora. Nossa, velho. O que vai rolar? Labirinto, não. Labirinto, não. Ai! Nossa, não. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, vai de reto, satanás. Aqui não. Aqui é a casa do senhor. Queima! Queima! Bora, 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 bora. Nossa, até que que é isso? Isso que é um corpo? Será que é o corpo do David? Jesus amado, vai, 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 vai. Queima, satanás, queima! Nossa. O que aconteceu? Assim que falei com aquela jovem, eu soube que ela corria perigo. Enquanto eu caía, as luzes se apagaram de minha visão. Foi naquele momento que percebi que a guerra estava longe de terminar. senti o poder daquela entidade. Era uma aura de ódio com obsessão que afogava minhas esperanças. Porém, era meu dever continuar vigiando aquela casa e garantir que ninguém mais se machucasse. Ah, e pula para 2020. A cada ano que passava, eu aceitava mais e mais a ideia de que já havia feito tudo o que estava ao meu alcance. Eu alertei todas as famílias que mudaram para aquela casa. E graças a Deus, nenhum mal havia acontecido até o mês passado. Ah, meu Deus! Caraca! Que jogo brasileiro assustador pra caramba e sensacional! O jogo, ele já está completo, mas ele é bem longo. Então, para o nosso objetivo de conseguir jogar três jogos de terror hoje, eu acabei decidindo jogar só a beta mas só com a beta deu pra perceber que esse jogo é muito da hora. Os brasileiros é sinistro, fio! Eu já comentei isso antes aqui no canal e eu comento de novo. Não dá pra falar de jogo de terror brasileiro sem mencionar a 616 Games. A 616 Games é uma empresa brasileira de criação de jogos de terror indie. Eles estão aí um tempão e já lançaram vários e vários jogos de terror diferentes. Lembra daquele jogo de terror com um homem de cabeça de privada? Pois é! Foi esse maluco que fizeram! Dessa vez, nós vamos jogar o jogo Wreck! Nós estamos de morassos aqui na nossa casa. É lógico que está uma penúmera do caramba lá fora. Pô, mas aí eu gostei, hein? Primeiro cômodo do jogo e já tem uma bela pistola pra eu poder pegar. Se alguém vier de gracinha, ó... Chumbo grosso nele! Tem uma fita VHS aqui. Estou jogando a Amanda Aventureira. Agora é o caramba! Ó, o telefone estava tocando. Eu acho que eu tenho que atender, né? Detetive Myers, como eu posso te ajudar? Boa noite, senhor Myers. Desculpa por te ligar tão tarde. Meu nome é Joel. Eu sou investigador. Sem problema, Joel. O que você está ligando, meu parceiro? Quais são as novas? Nós encontramos uma fita cassete naquela casa abandonada do Maníaco da Foice. O conteúdo daquela fita me assustou bastante. Maníaco da Foice? Mas ele não tinha sido executado há 10 anos atrás? Sim, mas algum jovem maluco decidiu filmar o lugar à noite e acabou desaparecendo. Tudo que eu encontrei foi essa fita. Ok. Eu posso dar uma checada nessa fita se você quiser. E é exatamente por essa razão que eu te liguei. Eu deixei a fita no seu escritório. Mas tem cuidado. Ela é bem perturbadora. Ok. Eu vou dar uma olhada e te ligo mais tarde. Te vejo daqui a pouco, Joel. Ah, olha pela sua ajuda, cara. Eu não me dou muito bem com esses tipos de casos. Ah, a fita já estava aqui o tempo todo. E o bagulho já vem ensanguentado de fábrica. Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, né? Pegar a bendita fita. Bota no cassete. Com precaução, eu devia assistir essa fita com a arma na mão. Ah, é uma filmagem amadora mesmo. Testando, testando. Vamos começar a gravação. Ah, é o moleque que foi lá filmar. Mas é burro mesmo, viu? Então, caras, hoje eu finalmente tive coragem. Hoje nós vamos explorar o lugar mais macabro do que eu já vi na vida. Nós estamos na casa do famoso serial killer mais conhecido como o maníaco da foice. Ele matou mais de 100 pessoas nessa casa, a maioria homens. Ele usava a foice para abrir os corpos e se alimentava das vítimas. O maníaco da foice foi preso, julgado e sentenciado à morte por cadeira elétrica em 1975. A casa está abandonada há mais de 10 anos e ninguém teve coragem de entrar nela durante a noite. E as poucas pessoas que tentaram fazer isso desapareceram tentando explorar esse lugar. Então, vamos nessa, rapaziada. Vamos explorar essa casa do serial killer e testar a nova câmera com visão noturna. Ah, então eu vou controlar o tapadão que vai fazer o vlog. É o YouTube mais ancião que existe. O cara está fazendo um vlog em 1985. Ah, como é que eu vou entrar aqui? Ah, dá para passar por baixo. Não entra na casa de um serial killer. Nós entramos na casa. A energia aqui dentro é bem pesada. Mas é lógico, né? O cara matou geral aqui dentro. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. A casa parece estar completamente destruída, sendo engolida aos poucos pela natureza. Tem um monte de jornal aqui, galera. Provavelmente jornais falando da morte das vítimas. Você quer postar quanto? que a qualquer momento. Eu vou tomar um baita susto. Olha, 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 olha. O serial killer vai aparecer a qualquer momento, hein? Essa porta aqui, ó. Ela leva para o porão. Sempre tem que ter a porcaria de um porão, mas que saco. Vamos subir para o segundo andar. O que pode dar de errado, não é mesmo? Essa madeira é tudo podre, arrebentada. Eu não sei o que eu estou com mais medo. O serial killer da foice vim matar ou de eu pegar uma farpa. Meu Deus. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Demônio. Preciso encontrar algo para abrir a porta do porão. Nossa senhora. Olha. Ele vai dar podre, mano. O cara cagou aqui igual um ventilador. Mandou festa para tudo quanto é lado. Ah, tem uma escada aqui, velho. Eu não tinha nem percebido. Beleza. A gente chegou em uma nova parte da casa. Ah, tá. Deve ser um sótão. E tem um pé de cabra. Boa. Vou usar para abrir a porta do porão? De jeito nenhum. Vai ser para dar uma paulada nesse desgraceno desse serial killer. Vamos ver o que é mais cabuloso. A foice dele é o meu pé de cabra enferrujado. O homem pode me matar, mas ele sai dessa briga pelo menos com o tétano. Oba, porão. Mas que alegria, viu? Vamos arrancar nas madeiras. Arranca a madeira. Arranca a madeira. Seja o que Deus quiser, galera. Vamos embora. Nossa senhora. O cara... Vou descer pela escada do jeito normal, né? Uma bobada. Poxa, mas não tem nada aqui embaixo. Tem uma cama. Ah. Será que aqui tem alguma porta secreta? Tem um armário. Não, tem algum segredo aqui, velho. Tem alguma passagemzinha. Atrás dessa estante deve ter coisa. Sabia, mano. Nossa, velho. Então era aqui. Era aqui que as paradas aconteciam, rapaziada. Olha. Pô, o marretão, mano. Pega esse marretão. Larga de ser besta. Pega o marretão. Minha nossa senhora. Oh, minha nossa senhora. Tá filmando isso tudo, velho. Olha o tanto de inseto que tem aqui. Você vai pegar dengue, menino. Nossa, esqueletão podre aqui no canto. Não só esqueleto, né? O cheiro de catinga tá osso. Irmão, você já fez seu vlogzinho? Pelo amor de Deus. Vamos dar o fora daqui. E aí, rapaziada. Beleza? Eu não tenho nada a ver com a maior doceza, não, hein? Nossa, o cara tá num tonel, bicho. Rapaziada, pelo amor de Deus. Me libera aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Pega a marreta. Pega a marreta. Pega a marreta. E agora o que eu faço? Você tá me encarando, parceiro? Te dou um tapão nessa fuça, hein? Você perdeu alguma coisa na minha cara? Ah, eu posso chutar a porta, galera. Vai. Abre essa porta aí. Olha o seu... Você não tava no tonel? Você não... Abre essa porta. Pelo amor de Deus. Abre essa porta. Meu Deus, o som tá vindo. Abre. Abre. Isso. Dá o fora, dá o fora, dá o fora. Olha lá, o que que eu falei? O que que eu falei? Das cadeiras de balanço. Uma hora ou outra, elas iam começar a mexer sozinha. Isso, isso. Finalmente ele entendeu que ele tem que dar o fora daqui. Sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Vaza. Vaza. Bora, 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 bora. Ah, não. Não, 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 não. Ah, caramba. É a fita VHS, né? É lógico que ele tinha que morrer. Que diabos acabou de acontecer aqui? Eu preciso dar uma olhada nisso. Não, você não precisa não, detetive. Você não precisa não. Mas se você precisar, pelo menos leva a arma então. Eu posso levar a arma? Pô, aí sim, hein. Aí eu vou mesmo, eu vou... Esse tinhoso da foice não é empada, mas eu vou encher de azeitona. Pô, mas é um idiota mesmo, viu? Pra que isso, amigão? Pra que isso? Se ele matou 100 pessoas, não vai ser problema nenhum se ele virar 101. Besta. Burro. Anta. Jegue. Pelo menos tá armado. Alô? Tem alguém aí? Querendo levar um pipoquinho gostoso? Ó, eu posso empurrar essas caixas. Joga pra lá. Tô de olho, hein? Eu tô de olho, hein? Desgraça. Senta aparecer pipoco na cara. Esse sangue aqui, ó, parece fresco. E ele tá no mesmo lugar que foi onde o vlogger encontrou o serial killer. A gente já sabe muito bem de quem que é esse extrato de tomate. Vamos averiguar aquela privada nojenta. É. Tá tão podre como sempre. Aqui no sótão não parece ter nada demais. Não tem jeito não, rapaziada. Simbora pro porão. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Tô armado, hein? Nossa, velho. Eu não tinha visto que era tanto sangue assim quando tava em tela verde, não. Nossa. Tá vendo, idiota? Foi inventar de fazer vlog na casa do maníaco? Mas tu é burro, viu? Meu Deus, você ainda tá vivo. Calma. Eu vou te tirar daqui imediatamente. Eu... Eu... Não tenho salvação mais. Eu preciso acabar com ele. Ele quem? O maníaco que morreu há 10 anos atrás? Ele retornou. Você precisa queimar os ossos dele. É o único jeito de parar ele. Queimar os ossos dele? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu nem sei onde é que ele foi enterrado. Ele foi enterrado atrás da casa. Era o seu último desejo. Ele precisa ser queimado. Rápido. Tá. Deixa comigo. Esse desgracento já deu trabalho demais. Eu deixei a minha mochila lá fora. Tem gasolina e um isqueiro. Mas não olha pra ele. Se você olhar pra ele, vai matar você. Que? Como assim não olha pra ele? Que papo é esse? Hã? Ok. Apenas não olhe para o seu rosto. Ah, então ele deve aparecer em algum momento. E aí, quando ele aparecer, eu tenho que desviar o olhar. É isso? Fique com os olhos no chão e não olhe pro seu rosto. Cara, eu tô curioso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, olha ele aí, galera. Beleza, meu parceiro? Vocês viram isso? É um homem saco de batata. Tá, dessa vez vamos sério. Vamos mirar pra baixo e vamos lá pra fora olhando pro chão. Aí não tem risco. Tranquilão, tranquilão. Da hora essa mecânica, bem interessante. A gente abaixa. Olha ele aqui, velho. Olha ele aqui. Olha ele aqui, galera. A foice dele. Tá, calma, calma. Saímos da casa. Mano, quantos dele tem, velho? O cara é o Goku, sai teleportando? Tá, onde é que será que tá a mochila do moleque? Aqui tá o meu carro. Carrão sinistro de polícia. Meu Deus do céu. Isso aqui é um carro ou é uma escultura de lama? O cara ali, o cara ali, galera. Meu Deus. O cara fica me perseguindo, galera. Se eu não ficar olhando pra baixo o tempo todo, ele vai me pegar. Aê, boa. Consegui dar a volta na casa. Tem uma pá aqui. Aqui tá a lápide dele. Provavelmente ele tá enterrado aqui. A Vajeg. Tem que quitar a mochila dele com a gasolina e o isqueiro. Então vambora, né? Pegar a pá. Vamos enterrar o moribundo. Ah, que beleza, hein? Mas que beloçada. Bom, agora a gente pega a gasolina, o isqueiro e mete fogo na bomba. Aí, ó. Agora acabou, né? Sem mais serial killer. Ou eu vou morrer. Geralmente nesse jogo de terror, o protagonista faz de tudo, passa todo tipo de perrengue e no final ele morre de qualquer jeito. E a cadeira de balanço continua balançando. Não parou. Ela parou. Eu acho que deu bom. Eu acho que a cadeira de balanço parando de mexer foi sinal que realmente a alma do... Não, tá aí. Não adiantou de porcaria nenhuma, então. Um excelente jogo. Mas vamos ser sinceros, rapaziada. Não dá pra gente ter uma lista de jogos brasileiros, mesmo que seja de terror, Você não tem pelo menos um que não tenha aquele temperinho BR, tá ligado? Cavalo. E pra preencher essa cota da zoeira, eu escolhi jogar isso aqui. De Dilma. O terror da Petrobras. E olha que bizarro. Se você vir aqui nas opções pra melhorar a qualidade do jogo, você melhora a qualidade gráfica. Um PC da Xuxa, um computador véio e um PC decente. O PC da Xuxa, mano. Mas dá pra imaginar o naipe do jogo, né? Quero deixar isso registrado por algum motivo, sei lá. Hoje é dia 23 de dezembro de 2015. E eu estou preso no subsolo. Como eu vim parar aqui? Bom, eu vim fazer uma daquelas reportagens de repórter malucão que pega uma câmera e sai filmando lugares aparentemente abandonados ou assombrados. Você não foi o primeiro hoje, não. Tudo começou dando errado. Minha câmera deu defeito, eu tive que vir com a TechPix e... É um saco, a bateria dela acaba muito rápido. Bom, o lugar era... Era pra ser um depósito antigo da Petrobras. Mas... Acabei encontrando mais do que isso. Parece que alguém vem aqui todo dia. Como eu sei disso? Bem, vasculhando o que eu não devia vasculhar, eu acabei encontrando um elevador que me levou até aqui onde eu estou. Bem, esse é só o início da história. Meu Deus do céu. Ah, eu posso ligar a lanterna aqui, ó. Luz verde. Ah, agora sim, ó. Nossa, de uma presidente. Esse jogo é velho, viu? Dá a porta aqui. O que foi isso? Eu, hein? Bagulho maluco. E por que tem foto da Dilma pra tudo quanto é lado? Ó, tem uma chave aqui. Ah, eu tô controlando o cara que tá preso no porão desse lugar esquisito. O elevador tá todo emperrado, é faísca pra todo lado. Ah, velho, mas que porcaria! Para de fazer esse barulho esquisito! Que luz é essa? Que é a saída? Entrada restrita, somente pessoas autorizadas. Ah, mas só tem porta trancada nessa carniça. Mano, olha a escuridão desse lugar. E é melhor eu correr, porque a bateria da minha câmera tá acabando. Consegui abrir a porta. Ah, tá. A gente abriu a porta com aquela chave. Sai, sai! Ai, caramba! Peraí, vocês escutaram o que eu escutei? Comecei o jogo todo de novo só pra abrir mais uma vez essa porta e ouvir direito. Ó, vamos lá. Sai, sai! Sai, desgraça! O cara me mandou um sai, desgraça! Minha bateria acabou! Ô, lasqueira! Eu não vou falar nada, viu, bicho? Achei uma pilha, graças a Deus. Será que tem alguma coisa importante aqui? Preferência só uma chave. E não mais fotos da Dilma! Ah, tem, galera. Mais uma chave, ó. O problema é que é tanta porta trancada, que até eu descobrir qual porta que abre, não é essa. Será que é essa? Parece que abriu. Abriu, abriu, abriu. Boa! Dilma! Vai dar pra parar com isso? Ah, chama a lanterna, hein? Acho que eu sei de onde é essa chave. Ah, eu quero pegar a lanterna. Não quero saber da chave, não. Caramba, viu? Não dá pra pegar a lanterna, não. Pelo menos eu consegui uma chave. Será que eu consigo abrir essa porta agora? A porta abriu, mas que lugar é esse? Mano, vocês estão ouvindo essa musiquinha de fundo? Tá aumentando o volume. Que música é essa? Vamos só sair daqui logo, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô vendo um pau na minha frente direito. Mas pelo menos... Ai, caramba! Para, Dilma! Para, chega! Olha, tá tudo embaçado, velho. Não tô vendo nada direito. Dá pra ver a escadinha aqui. Uma hora e meia depois, eu finalmente saí do subsolo. É... Tem um carro velho aqui, mas ele tá precisando de uma bateria pra poder funcionar. Ele não vai sair do lugar. Ele tem combustível, sim, mas sem bateria não rola. Não posso sair por aí andando. O lugar é gigantesco e... Tá tudo muito escuro. Eu acho que não vai dar. Eu tenho que arrumar esse carro e sair daqui o mais rápido possível. Ah, então a gente tem que arrumar uma bateria pra esse carro. Meu Deus do céu. O bagulho só tá a podridão mesmo. Lá estaria toda enferrujada, o pneu deve estar furado. Mas se é o jeito da gente sair daqui, vamos que vamos, né? Meu Deus, a Dilma deve estar aqui, não deve? Ela vai querer me matar agora. Mas com certeza a doida vai me matar. Ó, aqui ó. A bateria, boa. O que que é isso? Mano, que barulho foi esse? Ah, é de trovão, velho. Você tem que barulho de trovão, você tá doido? Tu na base do exército? Pega um desse de pé aí, meu parceiro. Pelo amor de... Meu Deus. Mas tá difícil, viu? Ô, mas tá difícil pra caramba. Nossa, esse lugar é gigantesco. Onde é que eu vou arrumar a bateria aqui, gente? Tem um bicho ali. Mano, a Dilma tá perambulando ali. Eu tô falando sério. Eu quero ver ela, eu quero ver ela. Que se dane. Ela passou aqui. Ali, 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 ó. Nossa, mas ela tá passando muito longe. Dilma, Dilma, eu tô te vendo, Dilma. Ali, ó. Ali, 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 galera. Olha lá, olha lá. Meu Deus, que bagulho bizarro. Ela tá indo embora, ela tá indo embora. A doida tá indo embora. Ó, aqui tem mais carro. Nossa, mas não dá pra ver mais nada. E eu tô sem bateria. Nossa, e olha o tamanho desse lugar, velho. Pelo amor de Deus. Aí, consegui mais uma pilha. Graças a Deus, temos luz de novo. Dilma? Cadê você, minha filha? Ó, bem lá na frente, eu só vejo uma luzinha laranja. Porque tem pilha lá. Não, não, não. Eu tô no escuro de novo, velho. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei, achei, achei. Ó, essa é a última barraca do lugar. Tem que ser aqui. Não tá aqui, velho. Cadê essa bateria maldita? Ela tá ali, ela tá ali, galera. Olha ali, ó. A Dilma vindo, bicho. Vaza, 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 vaza rápido, filho. Achei. Achei. A bateria tá aqui, galera. Boa, 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 boa. Agora é só pegar essa pilha aqui e sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Não deixe a Dilma pegar. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai, vai que essa bateria chupa. TechPix, lixo. Vai, 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 vai. Aqui, aqui, aqui. Vira pra cá. O carro tá aqui. Boa. Deu um fora, deu um fora. E a Dilma nem pegou a gente. Consegui sair. Eu tô parado agora em um posto. Mas eu não sei exatamente onde eu tô. Eu perdi o rumo. Não sei nem por onde eu cheguei aqui. Consegui sair do lugar. E o que eu vi lá é terrível. Dilma aparentemente tentou impedir que eu saísse do lugar com as provas. Sim, era a Dilma que tava lá o tempo todo. Ela tava muito estranha. Ela tava com uma forma diferente. Nem parecia que era ela. Pelo que eu vi, parece que ela cheirava a dole com o petróleo, uma mistura. Nossa, o cheiro era horrível. E ela quase conseguiu me pegar. Felizmente eu consegui sair do lugar. Bom, eu vou tentar enviar essa mensagem pra alguém. Ou tentar encontrar o caminho de casa. É, mas acho melhor descansar aqui um pouco. Tá bom, amigo. Pode calar a boca agora. Você fala demais. E esse foi The Dilma. O terror da Petrobras. E esses foram os três jogos de terror. Espero que vocês tenham gostado. Mas não dá licença. Eu vou ali fazer um churrascão com meus parceiros. Que é domingo à tarde, tem futebol. E nós merece. Falou que você tá. Eu também sou filho de Deus. E nós тестamos o churrascão com seus sides. E nós vamos fazer um churrascão.